Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Lora e hoje eu quero compartilhar 5 coisas que eu aprendi recentemente que eu acho que mudaram a minha vida. Eu fiquei duas ou três semanas fora do YouTube muito recentemente e foi muito bom porque me fez perceber uma série de coisas sobre mim mesma que eu não tinha me dado conta ainda e a primeira grande lição é muito sobre paciência, sabe? Eu acho que a nossa geração lida muito com o tempo da internet e o tempo da internet é sim um tempo real, mas ele é um tempo real que só é aplicável na internet então essa lógica ultra compartilhável em que você solta uma informação aqui e todo mundo sabe disso ao mesmo tempo ela é um padrão de comportamento, mas ela só é um padrão de comportamento online porque o tempo das coisas naturais, o tempo da natureza é outro, sabe? o tempo que o meu corpo demora para digerir qualquer coisa é diferente e a gente consegue perceber isso em um milhão de coisas diferentes quando a gente, por exemplo, aprende uma coisa nova o aprendizado é sempre um processo, a gente sempre lida com o aprendizado como uma sequência de coisas as coisas levam tempo, sabe? A nossa geração está muito mal acostumada em relação à paciência a gente quer respostas muito imediatas, a gente quer o ritmo digital mesmo quando a gente não está no digital e isso é prejudicial para a gente porque a gente tem que entender que as coisas levam tempo, sabe? uma coisa que deixou isso muito mais claro para mim foi ter esse tanto de planta que eu tenho porque eu não posso botar algo na minha planta agora e ver instantaneamente o resultado, não ela vai amanhã acordar um pouco mais altinha ou quando eu coloco adubo nas minhas plantas elas também demoram tempo, sabe? eu aprendi muito sobre respeitar o tempo natural das coisas sobre entender que sim o comportamento digital tem esse perfil e é normal e é uma realidade dentro da internet mas fora da internet as coisas tem outro tempo e eu preciso aprender a lidar com esse outro tempo não digital porque existem respostas e processos que são longos e podem ser eternos e eu tenho que lidar com isso como uma coisa dada, como um fato outra coisa que eu aprendi muito recentemente é que a culpa é inútil essa é uma daquelas verdades que dói, inclusive para mim mesma dói muito admitir isso, mas é uma coisa que eu já desconfiava mas que nunca tinha ficado tão claro para mim eu usava a culpa como justificativa para uma série de coisas em relação à minha autossabotagem mas não existe nenhum benefício na culpa, sabe? não existe, não é uma coisa que te protege, não é uma coisa que te dá coragem, te dá motivação que é um luto que você vive e depois você melhora, sabe? a culpa é um sentimento maluco de uma mistura de vitimização com necessidade de validação, sabe? um sentimento muito confuso, muito maluco que eu percebo como eu me coloquei nessa posição durante muito tempo, sabe? é claro que existem coisas e situações alheias a nós que obviamente podem fazer com que a gente se sinta culpada existem pessoas que querem que a gente se sinta culpada, mas eu acho que eu levei isso por tempo demais, sabe? óbvio que existem marcas, cicatrizes e coisas que a gente trata durante anos provavelmente esse é o fim desse meu processo mas eu quero só sentir que eu tenho autonomia sobre isso, sabe? de falar assim, não, acontecendo essas várias coisas muito tristes comigo, foi um fato mas eu não quero ser refém dessas coisas para o resto da minha vida eu quero bater no peito e falar assim, tá, passou, sabe? eu não quero ser refém das minhas próprias vulnerabilidades eu quero aprender a me olhar com potência, sabe? eu acho muito legal falar sobre as minhas vulnerabilidades, é basicamente isso que eu faço na internet mas eu quero olhar no meu reflexo e ver da mesma forma a menina que passou por várias coisas muito complicadas emocionalmente e um símbolo de força também, sabe? e não de força, apesar de força, força eu quero me ver com essa presença, com essa autonomia que eu ainda sinto um pouco de dificuldade eu ainda me vejo muito como um símbolo de vulnerabilidade e eu sinto que eu usei a culpa como justificativa para isso durante muito tempo é claro que isso não é uma coisa aplicável para todo mundo mas eu sinto que eu usava muito a culpa como justificativa para muita coisa, sabe? quando a gente fala do tipo, ah, é porque eu sou muito nova para isso é porque eu sou muito velha para isso ou, ah, é porque eu nunca consegui, sabe? que tipo de proteção você está tendo nesse pensamento no sentido de tipo, ah, quando eu falo que eu não sou boa o suficiente para tal coisa eu nem tento, me poupa um esforço, sabe? na real eu só tenho medo de fracassar e aí eu uso isso como justificativa, sabe? começar a perceber essas coisas para mim foi muito forte e a culpa tem tudo a ver com isso eu real não quero mais alimentar a culpa em mim porque ela não serve para nada ela só me boicota e eu não quero ser refém disso outra coisa que eu aprendi recentemente que também é uma coisa que eu já desconfiava mas dessa vez ficou tão claro que era quase palpável assim, eu conseguia pegar isso de tão... de tão macara que ficou que é sobre como o amor próprio é uma prática, sabe? e eu já vinha falando sobre isso há algum tempo eu vejo outras criadoras falando sobre isso mas eu ainda tinha essa relação com a autoestima muito como um objetivo, sabe? do sentido de quando eu conseguir ter autoestima eu vou fazer tal coisa ou depois que eu venho a autoestima tudo vai ficar mais fácil, sabe? como se fosse uma coisa que depois de alcançar a gente nunca mais perde e nessa última semana de loucura total e caos em todos os sentidos ficou muito claro pra mim como como esses pequenos momentos em que a gente se cura, se cuida faz alguma coisa pra gente independente do que seja seja estético ou não desde ler um livro fazer sua unha ficar com a sua família fazer absolutamente qualquer coisa pra você não é só um exercício de enfrentamento de não, vou me priorizar, vou lembrar como eu sou minha própria prioridade mas de realmente fazer a manutenção de uma parada, sabe? fazer a manutenção da sua saúde mental de como é a forma que você se vê, sabe? isso é muito louco, cara se eu for pra pensar que mais ninguém no mundo te vê da forma que você se vê só você o quão parcial é o jeito que você se vê e é isso, eu percebi que pra eu continuar me vendo com carinho eu realmente preciso colocar tipo, na agenda assim coisas que são importantes pra mim porque meu, senão eu vou vivendo tanto na inércia e vou só cumprindo demanda cumprindo demanda mim e dos outros que eu me perco que quando eu percebo eu já tô poxa vivendo uma outra parada uma outra coisa uma outra realidade e eu percebi como eu tenho que realmente colocar essas coisinhas, sabe? tipo, ficar com a minha família pintar minhas paradas fazer minhas doideiras pra não me distanciar do que eu acredito que eu sou minha autoestima pode ter a ver com um milhão de coisas diferentes autoestima pode ter a ver com o seu intelectual com a sua aparência com a forma que você é amada e independente de como for a gente tem que realmente colocar essas coisas como prioridade independente se são só 15 minutos do seu dia que você tem a oportunidade de fazer isso mas não dá esses 15 minutos pra mais ninguém sabe? e isso tem muito a ver com a outra coisa que eu aprendi que é de como de gota em gota a gente se afoga eu me peguei abrindo muitas exceções sabe? tipo assim tá, vou pegar só mais esse trampo porque eu vou dar conta eu vou não, mas é só hoje tá uma amiga, tá mal eu vou lá ficar com ela não, tua coisa vai acontecer não, só mais alguns minutinhos eu sei que eu dou conta eu consigo não, eu consigo acordar um pouquinho mais cedo pra fazer isso e tipo, você vai você vai criando o seu próprio oceano pra você se afogar sabe? de exceção em exceção a gente cria um outro padrão de vida a gente muda completamente nossa margem de limite ficou muito mais claro de como a nossa vida são só mini coisinhas mini tarefinhas que dão um rumo pra onde a gente tá seguindo sabe? o que a gente tá fazendo onde a gente tá dedicando o nosso tempo e essas mini coisinhas podem virar macro coisinhas essa gente não cuidar, entendeu? então, realmente se eu só tenho se eu tenho 15 minutos mais cedo eu vou dedicar esses 15 minutos mais cedo pra mim, sabe? pra mim tá muito mais claro de como eu realmente tenho que frear a coisa e falar, tipo olha eu não vou fazer isso pra você porque eu não quero porque eu quero fazer uma coisa pra mim sem me sentir culpada sem me sentir egoísta conseguir ter essa autonomia essa firmeza pra falar assim velho se isso for te frustrar quem vai ter que lidar com essa frustração é você eu acho que agora de um ano atrás não ia nem acreditar que esse momento chegou mas esse momento chegou e é isso tipo eu me sinto muito mais assim firme pra conseguir falar um não e ficar tranquila com isso, sabe? perder essa necessidade que a gente tem de ser sempre muito agradável e sempre contornar todas as situações porque não eu acho que pode dar tudo certo etc, etc às vezes as pessoas vão ficar desconfortáveis desagradáveis frustradas etc, etc mas é isso se alguém pede uma coisa e eu não quero fazer uma das duas pessoas vai ficar desconfortável ou eu te fazer uma coisa que eu não quero ou a pessoa por alguém não fazer o que ela quer a exceção tem que ser o meu tempo em relação aos outros a minha prioridade tem que ser eu sabe? e é isso da mesma forma que de gota em gota a gente se afoga de gota em gota a gente se salva então aqueles minutinhos que tem no dia livre sabe? na hora do almoço antes de ir pro trampo quando chega em casa essas coisinhas elas fazem a nossa manutenção elas ditam como pode ser a nossa rotina então a gente tem que priorizar muito isso e realmente fazer coisas que fazem sentido pra gente isso também tem muito a ver com a última coisa que eu aprendi que é como o tempo é o nosso bem mais precioso o que é a vida se não os 90 anos em que você existe sabe? a vida é uma questão de tempo literalmente é tipo o período que você existe é tudo que você tem e a gente sempre fala do tempo tipo perdendo tempo eu tô atrasada numa questão sempre muito acadêmica ou profissional de tipo tenho que me profissionalizar logo tenho que subir de cargo logo tenho que estudar logo quero me formar logo quero ter um trampo não sei o que logo sabe? e a gente acha que a gente tá aproveitando melhor o tempo quando a gente faz essas coisas mas não é sobre onde você tá investindo o seu tempo sabe? quando você tiver com 90 anos você vai se lembrar onde você investiu o seu tempo onde você queria ter investido mais e eu tô tentando fazer um movimento contrário agora e é muito louco porque sempre que eu trabalho demais é sempre uma oportunidade de colocar as coisas em perspectiva de novo e falar assim olha sempre quando eu ultrapasso o limite eu lembro que o limite existe então vou dar uma freada ficar um pouco na contramão de ficar mais tempo com a minha família de fazer mais as coisas que são importantes pra mim a gente se preocupa demais em fazer uma coisa que serve pra alguma outra coisa tipo eu vou pagar a conta pra não sair de casa eu vou trabalhar pra ganhar mais vou fazer isso pra aquilo sabe? mas a gente valoriza muito pouco os momentos que valem por eles mesmo sabe? o bem estar o afeto quando você tá só de boa só tranquila só vivendo o momento presente a gente não valoriza essas coisas elas são muito importantes porque elas são os momentos em que você só tá vivendo porque aquilo vale por si só não serve pra mais nada aquilo já é o ápice do que aquilo pode ser sabe? percebi de como os melhores momentos que eu vivi na vida não tava fazendo nada pra alguma outra coisa eu só tava presente aproveitando aquele momento que ele já tava lá acontecendo sabe? e é isso eu percebi como o tempo que a gente tem de mais precioso e como a gente perde tempo tentando agradar os outros de verdade o tempo perde é de tempo maior do que a nossa preocupação em o que o outro vai pensar de mim com esse meu comportamento com esse meu gesto com essa minha fala sabe? a gente perde tempo demais se importando com isso a gente se boicota demais pra ser agradável sabe? e não pode ser assim não pode uma outra pessoa ditar o que que eu posso e o que eu não posso fazer só eu sei o que me faz bem de fato independente da validação dela só eu sei onde eu tô confortável e esse tem que ser o meu norte é isso como sempre eu falei horrores no vídeo que eu achei que eu não ia falar nada mas de verdade eu tô tão feliz com isso esse tempo literalmente que eu tirei pra mim essas semanas me fizeram muito bem porque foram semanas em que eu trabalhei demais e que eu dei uma freada e eu tive muita noção dos dois extremos sabe? foi muito bom pra mim me trouxe muita clareza e na moral sou muito grata por ter aprendido isso porque é quando a gente se lembra das nossas reais prioridades sabe? e minhas prioridades não podem ser alcance engajamento quantidade de dinheiro que eu ganho não nenhuma dessas coisas tem que ser sobre o nível de satisfação que eu tenho com o meu trabalho porque ninguém me obrigou a estar aqui eu tô aqui por uma escolha minha então eu tenho que fazer como eu gosto porque eu só tô aqui porque eu gosto de estar aqui sabe? e foi muito bom ter esse ter esse momento de novo assim é isso eu só tenho que estar aqui porque eu gosto então se eu não gosto eu não tô fazendo direito e foi muito bom pra eu trazer essa esse frescor sabe? de é isso eu sei porque eu tô aqui ainda é isso espero que vocês tenham gostado comentem aí se algum desses meus processos se parece com os seus em algum sentido e é isso eu tô feliz tô muito feliz de estar de volta sinto que eu tô aqui pelas razões certas é isso um beijo e paz eu tô feliz eu tô feliz eu tô feliz eu tô feliz eu tô feliz